Estamos de volta, sejam muito bem-vindos. Hoje eu e meu grupo de amigos mais incompetentes, Daniel, Lucas Malandro e João nos reunimos para jogar Lethal Company. Lethal Company, pra você que não sabe, foi uma das maiores surpresas, talvez, desse ano, de um jogo de terror no espaço em que ele consegue ser, talvez, um dos jogos ao mesmo tempo que terror, o mais engraçado de todos. Eu não sei exatamente explicar, mas esse jogo aqui é muito engraçado. E pra você que não sabe o que é Lethal Company, eu vou tentar explicar bem rápido sobre o que é esse jogo. Basicamente, a gente foi contratado numa empresa, a gente é funcionário de uma empresa, eu não sei, e a gente tem que tentar em planetas distintos por aí, capturar sucata, capturar um monte de tralha que a gente achar e trazer de volta pra essa empresa e a gente ter uma meta pra cumprir vendendo as coisas. Se a gente não conseguir cumprir essa meta que eles pedem, a gente, cara, coisas ruins vão acontecer com a gente. Mas o ponto desse jogo é que onde a gente vai coletar essa sucata, tá cheio de bicho, cheio de monstro, uns treks estranhos, cheio de armadilha. E o maior diferencial desse jogo é que ele tem muitos inimigos e muitas coisas pra você comprar, então cada run que você faz é sempre muito diferente. E muito imprevisível também, porque o mapa é todo gerado modularmente e aleatoriamente, então toda hora que você entra no lugar, ele é sempre diferente, mesmo que você já tenha visitado um planeta. Mas basicamente é isso, esse é Lethal Company, eu só queria deixar um recado de que esse não é o primeiro vídeo que eu gravo desse jogo. Infelizmente eu ia trazer um jogo trazendo minhas primeiras impressões, minha primeira vez jogando ele, mas não gravou, infelizmente o meu OBS deu pau. Então basicamente a nossa primeira run eu não consegui gravar, mas não tem muita diferença porque todas as runs são muito diferentes umas das outras. E a quantidade de inimigos e monstros que tem nesse jogo é tão diferente que a gente só tá encontrando coisa nova toda vez que a gente joga. Então meio que não faz diferença nenhuma. Mas só queria deixar um recado aqui que a gente já jogou pelo menos uma horinha desse jogo e infelizmente o meu OBS bugou. Mas de qualquer jeito vou parar de enrolar, espero que gostem, bora pro vídeo. Cheguei, Sistemas Online. Ó, apaguei minha luz agora. Alô. Ó, vou mutar. Eu vou mutar. Ó, eu vou mudar de roupa. Puta merda. Não, não, quem que é esse aqui? Toma, ó, 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 como que compra dança? Vamos grudar os dedos? Vamos grudar os dedos? Dá aqui, João. Que nojo. Que nojo. Ai, que lindo, João. Põe o dedinho em... Não, calma, eu ia falar merda. Olha lá, cota. Opa. O que que você fala, Rafa? Nada, nada não, nada não. Não vou te falar, velho. Chamar o caneta. Você falou pro médico hoje, né? Na minha colonoscopia. Olha lá, o caneta azul. Caneta azul. O machado. É a nova, é a nova personalidade dele. É o machado azul agora. Machado azul. Você viu, Danê? Eu não sei os controles. Você não é bom. Eu não lembro. Eu também não. Rafa, a gente tem que fingir que é a primeira vez, né? É, tem que fingir que é a primeira vez. Não, eu não tô fingindo. Realmente não lembro. Eu também não. Eu vou comprar esse jogo. Eu acho que eu lembro. Olha, um dança. Eu vou comprar, vou comprar quatro. Tem quatro da gente. Ah, porque ele falou a luz. Nossa, eu não... Mano, sabe o problema? É que não tem luz perto do interruptor pra eu ligar de volta. Ô, compra... Vamos fazer aquela gameplay que nós fez? Duas lanternas e dois walkie-talkies. Não, eu comprei quatro lanternas, que acho que vai ser melhor. Não, pô. Acho que não tem... Será que precisa de quatro lanternas, pô? Pra que walkie-talkie, né? A gente nem se separa. Não, vamos fazer de dupla, porque a gente demora... Que lindo. Chegamos. Mas foi horroroso, aquela de dupla deu errado. É, eu acho que não deu muito. Mas é que eu não gravei, né? É, mas a gente... Mas deu errado. Você quer gravar o errado de novo? É verdade. A gente sente que vai dar errado. Loading World. Waiting Crew. Eu sinto o quê? Por que que trava a voz? Merry Crews? Que planeta que a gente tá? Eu quero muito pular, mano. Nossa, velho. Body Selection. 220 Assurance. População abandonada. Ó, tá abandonado, Dani. Ó, esse levou hazard é o quê que eu não entendi até agora? Por que tá ecoando aqui? Oito de... É, né? Ele tá no meio do cânion. A gente tá no meio do cano, Dani. Ó, esse planeta é novo. Onde que vai cair o sorvete? Esse planeta é novo. Onde que é? É só escutar pananana, 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 pananana. Ah, é. Tem que esperar o drop, né? Eu já tava indo embora. Cair na cabeça, tudo bem. É, ali atrás, na verdade. Olha, Dani! O quê? Ah, céu! A lua! O sol amarelo! Ali! O sorveteiro! Vermelho. Vermelho. Tá em cima da montanha, velho. Que esculacho. Cadê? Nossa. Pananá, pam, pam. Pananá. Cadê minha lanters? Peguei uma. O João pegou duas. Eu vi tudo. O Rafael pegou duas. O Rafael pegou três. O que que tá faltando? Ah, ele quer... Por isso que ele excluiu o vídeo, né? Porque ele não fez os nossos. É, nos vídeos que eu gravei, vocês fizeram comigo. Me deixaram sem luz, né? Filha da puta! Prova! Você prova isso que você tá falando? Você prova? Não. Porque eu não gravei. Cala a boca. Gente, aquilo lá tava ali até agora? O que tava? Aquela abóbora. Essa abóbora tava aqui? Abóbora? Não tava não, pô. Não. É mesmo? Não tava, pô. Ué. Eu não vi, não. Alguém percebeu o abóboro gigante? Vocês perceberam? Porque eu... É, esse mapa é novo, eu acho. Julgando que o planeta é novo, né? Não vem em lugar nenhum. Quer dizer, nossa, gente. Primeira vez, olha. Mas é mesmo. Moleque tonto, cara. Moleque burrinho. Fala alguma coisa. Deixa eu ver se tá gravando o Discord. Só pra confirmar agora. Não tá gravando o Discord. Calma. Ah, é novo, o Discord. Nós tá falando o jogo, agora que eu lembrei. Moleque burro. Burro, 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 burro. Aqui não dá pra entrar na borba, hein? Você viu? Ué, tem que entrar na borba? Onde que é meia entrance que não apareceu pra mim? Aqui, ó. Segura o direito que apareceu. Ah... Esse boneco... Agora que eu tô percebendo como esse moleque corre esquisito, mano. Corre aí, Dani. Ó, ó o pai correndo. Ó. Pai corre. Ó, tem como comprar dança, João? Você que tem 25 mil horas nesse jogo? Tem, mano. É mesmo? Me passa o seu cartão. Sobe! Sobe! Eu não uso... Ah, tá. Tem um idiota me travando agora. Então, tem alguém em cima. Sobe, filha da puta! Desgraça. Eu não vou andar com vocês, não, mano. É bem que a gente comprou quatro lanternas nessa merda. Eu quero que se foda vocês, tá ligado? Eu vou seguir meu próprio caminho. Como é que liga a lanterna, gente? Ah, tá. Lembrei. Nossa. Uma placa gráfica! Que? Open. Open. De checa. Open. Chegou uma placa de CPU. Gente, peguei alguma coisa, só que eu não sei o que é. Parar... O que é isso? O que é isso? Gente, o que é isso? O que é isso? Vem cá, vem cá. Vem cá. Não, vou sair de cima, não. O que foi, pô? Ah, uma Sentry, moleque. Não fala, filha da puta! O que é isso? Eita, eita. Tem como passar? Deixa eu ver. Tenta aí, meu, se dá pra passar. Mas dá pra passar correndo? Dá. Seu pai tá jogando? O que que tá brilhando aqui no canto dele? Ai, ai. O que que tem pra esse lado aqui? Vocês chegaram a vir pra cá? A gente tá escuro. É nó tipo Valve. Será que a Valve fez esse jogo? A gente tá escuro aqui, né? Não sei se eu tô gostando deste local. Esse local aqui tá... Ô, a gente tem que abrir as... Nós tem que abrir as portas lá da nave. Volta aqui, Rafael. Vocês acharam coisa? Cadê vocês? Não. Aqui tem coisa. Eu achei uma... A gente deixou lá fora. Ô, deixa eu jogar a minha coisa também. Eu não quero ficar levando peso, não, mano. Aí. Pararam, pam, pam, pararam. Foda. Pô, aqui tá muito estranho, né? Esse lugar tá com névoa. Gente, tem uma sentry aqui. Como que eu desabilito a sentry? Tem como quebrar ela? Passa por baixo dela que você desabilita. Não, tonto. Aí ela vê. Pra cá ela não vê. Vem pra cá, dá a volta. Dá a volta. Ô, tonto, idiota, burro. Como que desabilita ela? Não dá pra desabilitar? Tá? Que foda, então. Não, gente. Eu quero cá. Eu quero cá. Tem coisa pra ir? Quem tá dentro da nave consegue desabilitar. Não, sempre. Nossa. Que bom que o Dani faleça. Se quer que alguém vá pra nave, se vai pra nave desabilitar. Alguém volta pra nave lá pra vir pra nós, na moral? Eu vou, ué. É, e abre essas portas também. A gente fez parkour? Não. Essa parkour... Mas por que que tá aberto, então? Ah! Tô gostando. Acho que ele foi. Tá escuro. João. Desculpa. Eu fui arrotar. Uuuuh! O que é isso? Não sei. Não gostei. João? Ele se assustou com a gente, pô. Mentira. Tem que ter... Ô, filho da puta de merda, né? Me assusta assim, não, caralho. Tem que ter medo de mim mesmo. Assustou, né? Filha da puta. Ai. Ai. Ô, fechar a porta no bicho funciona, mano. Tô testando. O que é esse, filho da puta? Tá testando? Tô. Ah, mas como que nós vai pra lá? Se o bicho tá guardando o caixão... Ó, João! Ai, que medo que dá, cara. Como que nós vai pra lá? Ah, é a mosca que matou... Ah, parabéns, tonto. Burro idiota. Uh! Ela é boa! Eu quero que você se foda. Não traz a mosca pra cá, não, caralho. Eu trouxe ela. Ô, tá acabando minha lanterna. Tá acabando minha lanterna. Vambora. Ele levou meu bagulho? Eu preciso... O que que é isso? A gente precisa de um walkie-talkie pra falar com o Lucas. Precisa. E são cinco da noite. É melhor nós voltar aí outro dia? É que não achou nada, né? Nossa. Caralho, ele voltou agora só. Nossa, que moleque incompetente. A gente tá longe da nave. O que é isso? É... Sabe onde a nave tá? Não. Por isso que eu tô perguntando, tonto. É incompetente você, não. Ué. Eu vi um... Foi mal. Filha da puta ali. Ah, aqui tá a nave, ó. Tá pertinho. Ó, como que você demorou tanto pra chegar aqui, Malas? Gente, cuidado. Tem um bicho. Eu tô ouvindo alguma coisa, mas eu não sei o quê. Tem um bicho que tá circulando aqui. Aí, ó. Ai, caralho. Ai, que medo. Onde que é isso? Filha da puta. Ah, você filha da puta. Nossa, que desgraçado. Mano, eu assustei muito. Mano, eu assustei muito. Eu achei que tava aqui chegando cheio de coisa pesada pra cara. Eu não conseguia correr. Por isso que ele demorou. Por isso que ele demorou, Malas. Ô, João. Ah, 18 reais essa merda. Inclusive, eu não consegui experimentar nada porque vocês já estavam voltando. Trazer o Dani de volta? Que ele já cansou de observar. É que normalmente ele faz isso mesmo, né? Ele só observa. Mas você pode colocar esse monitor, você pode colocar aqui no terminal. Aí você pode usar o terminal vendo o monitor. Como assim? Como que eu faço isso? Deixa eu ver. O dedinho dele. Deixa eu ver. Como que nós traz o Dani? Viu o monitor. Tá, porra. Abriu a porta ali. Oi, nós que abriu a porta? Viu o monitor. Não acho isso muito legal. Ela abre sozinha. E aí eu faço o que com esse view monitor agora? Você viu o monitor? Ah, cadê o bicho que tava por aqui? Mas como que troca? Ah, era um malandro. Que susto. Switch e o nome da pessoa. Nossa, mas aí a gente vai colocar au 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 vai ser muito, filha da puta, hein? Eu tento só colocar au au. Acho que ele não precisa escrever a palavra inteira, eu acho. Monitoring au 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 au. Tá, tá, é muito difícil. Se tiver au 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 au... Oh, por que que tem um sensor de calor aqui na máquina? Dá pra gente ver se tem bicho ou não? Ah. Oh, vamos trazer o Dani de volta? Tá, vocês querem ir pra outro bagulho já? Vamos, vamos. Mano, como desativam os bagulho, eu não sei. Eu não me testo. Mas você tá em órbita? Tá subindo. Mas você conseguiu ver o mapinha? Consegui, consegui. Tchau, planeta! Adeus! Pô, foi um sucesso essa missão, hein? Eu gostei. Ah lá, vamos ver o Dani, o mais vagabundo de todos. O mais paranóico? Ué, ah lá o Dani. Dani foi bem onde mais vagabundo. Por que ele tá marcando 130 e depois tá marcando 500? Chamam de vagabundo quem faz os testes, né? Fui lá testar se dá pra passar. E ainda sou de vagabundo? Verdade, obrigado Dani. Eu vou comemorar. Não dá pra passar lá, velho. Não dá. Quando eu morri, eu tinha tomado 12. Por que o malandro é o único cara que usa o terminal? Eu quero usar o terminal. Happy Monday! Feliz segunda-feira! Eu já postei no lugar pra gente ir, já. Eu quero comprar... Loud Horn. Deve ser uma buzina da Loud. Quer uma buzina da Loud, Dani? Loud Horn. É grande e excitada? Loud só perde. É, e a minha filha só ganha. Finalmente eu posso falar isso. Eu ganhei uma vez na vida. Depois de cinco anos. Eu quero ver meu bestiário. Eu preciso de uma lanterna. Foda-se. Ordin bugs. Eu preciso de uma lanterna. Fica um manticole. Eu preciso de uma lanterna. Você vem comigo Dani, você vem comigo. Nossa, é coisa de nerd, sai daqui. Eu não gosto de ler. Toma. É, eu não sou nerd Dani. O cara abriu o livro e falou... Coisa de nerd, tem palavra. Muita coisa pra ler, tá maluco. Eu vou nessa, tá ligado? Eu tô indo nessa. Eu tô ouvindo alguma coisa, não sei se eu gosto. Dani, você vai vir comigo. Meu espaço tá meio moist, olha. É, o meu também tá moist. Nossa, tá esperando bem do meu cangote. Tá tocando música? Não, não. É do jogo que tá sendo essa música. O quê? Você tava na minha tela quando eu tava voltando? Não, eu tava na tela dele. É porque você falou, eles encontraram um bicho. Eu fui pra tela deles. Não, não, não. Filha da puta, não, não. Fizou o frame que eu tô fazendo. Tinha um, sei lá, um kiwi esquisito. Pula ali, pula ali. Aonde? Cuidado, que eu gosto de fazer os testes. Ali pode cair? Ali é a porta, pô. Não vai ter que cair. Tem uma porta por aqui? Tem uma porta por aqui. Lá embaixo. Tem aqui em cima também, né? Ah, tem aqui. É verdade. Já tá escuro. É eu que não tenho lanterna. Nossa, se eu me perdi, eu nunca mais volto. Juro, eu dou o CF4. Ó, não tem merda nenhuma nesse lugar aqui, mano. Tem cerveja. Olha pra trás, vai que tem coisa. Não dá pra... Sim, gente, esse motor de ar-condicionado aqui. Tá parecendo um 18 mil BTU. É, mas gasta muita luz, né? É. A conta de luz tá vindo cara. Não? 18 mil BTU não... É pouco, né? Não, quase zero. É verdade. Não, é que... De 18 mil pra zero é... É 18 mil de diferença só. É. É verdade. Ah, tá fechado. K9! Eu quero entrar no K9. Ai, K9, né? Aquela droga que tá deixando... É essa mesmo. Eu quero entrar no K9. Ai, que susto. É um filho da puta. Meu escanto tá pegando nada. Aqui tem virada. Não tem nada pra pegar. Nossa, olha que galpãozão. É? Cuidado de ter sete bestas aqui. É brincadeira. Enjauladas, né? Usidor? Usidor. É que vai usar... Usidor ou enjaulada? É, então. Se tivesse enjaulado, tava bem indo de boa. Eu não quero... Ai. Meu cachorro... Meu nariz tá coçando. Meu cachorro tá coçando. Eu comecei uma frase sem saber onde eu ia terminar ela. Qual é a propriedade de bateria da tua lanterna? Metade. Aham. O resto. Ah... Foi você? Não. Tem uma placa ali, Dani. Que isso? Nossa, a parede aqui tá bem da... Eu fui pro outro lado. Não precisa dar pra fazer parkour, Dani. Que bom. Ah, o parkour dava... Ai! Ai, não sei o que foi isso! Não! Não! Tô achando pra você! Ai! Não! Hum? Gente? Malandro! Oi! Tocou! Que que você tá ajudando aqui? O que que você tá ajudando aqui? Cê tá? Tô aqui. Ô, o bicho me ouve se eu falo? Socorro! Ah! Socorro! Que beleza! Mano, a sua voz fica abafada. Eu morri na frente dele. Eu caí lá embaixo? A minha lanterna! A minha lanterna! Eu vi... Tu sumiu, mano. Eu virei uma porta. Eu abri a porta meio de fugida. Então eu olhei pra trás e não tava mais lá. Que que agora? Ai, cê não... A tua tela do lado da escuta do seu buzinho do João. Alô? Tá tendo... Tá tendo um gemidão? Tá tendo um gemidão? Tá tendo um gemidão? Parece um gemidão. Ah! Mano, quando a barata pega alguém, é muito engraçado a voz, viado. Cê foi pego? Eu nem te ouvi. Mano, eu morri, viado. Você caiu. Os teus passos, não sei se vocês são certos. Mano, o Marano tava vindo me resgatar, o bicho caiu do teto, mano. Tá, pô. Desgraça. Eu acho um zinho. É o João. É o João, porque... O Diego tá lá embaixo, ó. Eu achei uma saída aqui. Foi pra ele entrar na placa. Cígnus bons. 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 Quer mandar eles embora? É que eles tão meio longe. Cígnus bons. Cígnus bons. É boa, eu não morrer. Tô com duas flashmits. Flashbang. Cígnus bons. Cígnus bons. Cígnus bons. Cígnus bons. Cígnus bons. Cígnus bons. Vou botar também. Deu. Botar uma pressão neles. É a boca inteira fantasma. Ah velho. Ó moleque, filho da puta. Vem paciente. Sacada. Mano, nem sei onde que é o barco mais. É aqui. O barco. Nós vêm de barco pra cá. Onde que tá o barco? Olha o borboleta, que bonito. Borboleta. Acho que não é borboleta não. Por que eu tô pesado. Eu vou ficar muito forte. Porra do nave. O cara tá indo no bagulho de mar, mano. Mano, te comam. Não 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 te comam. Correu pra nave. Tudo gozado. Esse portuguesinho. Ei, horny. Caramba. Eles passam. Eles passam. Eu quero ir embora. Foda-se. Ih! O Ben 10 ali! E aí, fio? Nossa, se ele pegar o João. Nossa, ia ser muito bom se ele pegasse o João, mano. Nossa, ia ser incrível. Caramba, fica um bichão lá fora. É porque tá de noite, né? Nossa. Fui teleportando. Ah, deixa eu ver o que eu vou ganhar, mano. Ah, lazy? Acho que agora a gente vende, né? E o Dani? Nada. Grade C. Bora vender, se foda-se. Ah, mas tem... Bom dia! Bom dia! O Rafael foi açoitado por baratas, velho. É, velho. Você me viu morrendo, João? Você me viu morrendo, malandro? Eu vi, eu vi, mano. Inclusive, o seu VoIP quando a barata... É, eu vi! O Dani falou! O que você pegou, Rafael? Quando a barata entra na cabeça dele, abafa, mano. É muito bom o gritinho dele, abafa. Eu vi o que você pegou. O que que a gente tá tomando aí, né? Dá isso pra mim, mano. Não tem nem lanterna. Deve ficar com isso aí. Eu também tô sem. Nós vai ter que vender, porque... Mano, parece muito um gemidão isso aqui. Pare, mano. Eu tava na tela do Rafael, escutei lá de longe um... Eu vou pegar minhas tralhas aqui. Eu tô olhando aqui. Eu quero pegar as coisas mais valiosas pra vender. Fica mais... Fica mais lindo. Vamo pra outro lugar. Vamo pra outro lugar. Não, não. Nós tem que vender, tonto. Não, mas eu vendendo... Não, mas dá pra explorar um dia antes. Mas não tem lanterna! Tem sim. Tem três, porra. Vamo vender. Ah, ele me devolveu. O João não tem uma? Tem. Então, eu falava que tinha duas. A gente tá... Vou devolver minhas tralhas, então. Vamo vender ainda, porra. Vamo vendemo ainda, moleque tonto. Parará, pam, 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 pam. Tô solvendo, hein? Para, filho da puta! Não vou perder tudo. Ai, horny. Desculpa. Nossa. Que mapa que é isso aqui? É o primeiro. Eu tô horny. Eu sou horny. Eu sou horny. Vai ter que esperar coisa, não, né? Põe o solo! Isso aqui não é espaçoso? Isso aqui é espaçoso, quer dizer? É, eu só tenho dois espaços agora. Isso aí custa R$60,00. Cuida disso bem, hein? R$60,00? Por que você comprou isso? Ele achou, ele achou. Mas pra que serve isso aí? Deixa no barco. Deixa você na nave, então. Deixa no barco. Mas você que... É papo reto. Já peguei o motor V8 aqui. Peguei o motor V8 pra nós. Pararapá. Deixa lá fora. Pararapá. Ok, tô divertido quanto isso. Eu tô com medo. Você vai vim comigo, Dani? Infelizmente, vamos. O choque não deu tão certo. Socorro. Ah, vai ter que abrir o Tzão, Dani. T2 e Z3. Marca aí, já que você não tá fazendo nada. Ah, tá aberto. Tá com medo, filho? Ela acha que... Eu não sei se eu sou um vulto. Eu não fiz uma respiração. Foi sua? Não espero que sim. Tá Locked aqui. Locked. Nós temos que achar uma... Uma periquita. Dani? Eu jogo malandro. Mas tá pra que lado? Ah, meu Deus. Não, eu jogo malandro. Ah, tá tudo Locked. Dani, nós vamos ter que fazer o seu pior pesadelo. Puta que pariu. É. Ai, que bom. Mas pra que a gente fez isso aqui? Não tem nada aqui. Ah, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ué. É, que a gente consegue que o rei se esquivar ali na porta? Não, eu acho que o B.O. aí passa por aquela porta aberta que ela tá guardando. Cala a boca, porra. Tá tudo Locked. Vocês têm chave? Não, eu cheio no navio. Tá tudo Locked aqui. Para de falar navio, moleque. Não é navio. Gente, tem uma torre aqui. É, dá pra passar. Não pode passar pela frente aqui. Mas atrás não tem nada. Parará. Aqui é o começo? Aqui é o começo. Nós foi lá pra baixo já? Pra baixo tem coisa. Vem cá. Não tem nada no parkour, João. Pode fazer. Ah, não. Tem nada. Parará. Do outro lado. Vocês foram pro outro lado? Não sei. Não tem nada. Tem nada do outro lado. Ué, tu é? E a chave? Vocês não pegaram a chave, então. Deve estar desse lado. Mas não tem nem bicho. Então tá... Ué. É, quando eles disseram que não tinha nada, eu achei que era um pouquinho maior. Tá vendo? Tem uma ventada pra cá. Tem uma ventada pra cá. Vem cá. Como é? Mano, a gente pegou tudo? Buzina do cara. Que cara trouxe um semáforo? Que porra que é essa? É o meu motor. Tem mais uma entrada lá no bequinho ali, ó. Vamos no bequinho. Vamos no bequinho. Do beco, você não escapa. Vocês não querem deixar as coisas aqui? Vai levar uma sarrada. Não, malandro. A gente é idiota. É óbvio que a gente vai levar as... Ué. Mas não aqui, né? Deixa na frente da porta. Deixa aí, bladas. Não, mas a porta é muito longe. Ué. É que nós vamos sair por ela, imagino, né? Não, mas a gente vai passar por meio de jogo ali. Meio dia. A bundina tá lá embaixo, a horny. Você tá horny? Tô cansado já. Ó, minha lanterna tá acabando. Ai, que susto, porra. Ó, ué. Já tirou um caixa livre, gente. Brilho, né? É zero? Gente, pepino! Pepino? Pepino é caro, hein? É o Picoric. É o Picoric. Eu vou jogar aquele bagulho amarelo ali em cima, hein? Nossa, é isso. Ô, minha rodela tá com problema, mano. Eu não consigo rodar os itens direito. Tô com problema na rodela, Dani. Você me ajuda. Oi? Esse não, Dani? O que é isso aqui? Eu tô com problema na rodela. Ai. Eu não consigo rodar meus itens. Gente, tem um fantasma ali. Eu tô com problema no pulmão. Tô cansado demais. Eu não sei se eu desliguei tudo ou se eu acendi tudo. Ai, meu Deus. Você desligou tudo. Eu que não vou. Ai, que susto, porra. Ué. Presenciou. Presenciou a minha morte. Eu presenciou. Você tá ficando bom, hein, Dani. Você tá ficando... Que porra é isso? Que isso? Que que foi isso? Eu nem vi nada. Eu saí correndo. Que que foi isso? Tô retindo. Não. Fala pra mim que que foi isso, senão eu não volto. Que que foi isso, Dani? Que que foi isso? Que que eu não volto foi isso? Que que você viu lá, Dani? Que que tinha lá? Eu só escutei, Thiago. Mano, eu tô sem luz, né? Que que foi isso? Ah, é a torreta. É a torreta. Mano, eu achei que era um espaço pesado. Eu também, velho. Tá maluco? Ah, aqui. Nossa. Peguei um prego. Mano, porra que eu não falo com isso, velho? Ah, eu vou deixar aqui. Ué, eu tô com luz. Eu tô sem. Fala no seu... Ah, é ali que tá. Vambora, a gente já tem edificiente, já. Vamos, vamos. Ai, que bom que pegaram o bagulho. Ai, ai, o João tá me empurrando. Nossa, que pena que me matasse. Ah! Ele caiu. Que pé. Ah, que susto. Ai, nem. Não dá pra pular por aqui? Mentira. Não, não sei. Tava tentando, não deu. Ah, mentira. Ai, que medo. Cara, o que que eu tenho uma gemidinha? Eu não gosto. É isso que eu ia falar. Ah, eu subi também. Eu tenho uma gemidinha pra sair do bagulho tanqueiro. Se eu pular que eu morro. Tenta aí. Machucou. Eu tomei 12 tiros no pé. Bora, bora, bora. Filha da puta de merda. Parará, pá, parará, pá. Nossa, aquilo é uma pesadaça. Tô com o morrer antes de chegar no barco com alguma criatura hostil reputada. Agora, agora a gente vai... Todo mundo assumiu o barco agora. Que barco. Todo mundo arrumando em barco. Gente, aqui não é... Aqui não é areia... Areia Movedix, né? Areia Movedix? Não. Ah, não é não. É aqui na primeira... Pela sensação dos meus pés, não parece. É a primeira vez que eu... Primeira vez que eu e o Jugão... Jugão, não. O Jugão, jogão, a gente caiu na... A gente caiu na areia Movedix. Cadê? Ah. Ah, dá pra pular. Olha o tanto que eu vou ganhar pra nós. Cadê os bichos, monstruosidade? Ô, minha rodela tá com problema. Aí. Como que... Bota na... Bota na... Ué, bigorna? Não pegou bigorna? Seguinte, a minha... A minha prateleira é a segunda. É a segunda. A minha é a primeira que fica mais fácil de pegar. É. E fecharam pra fora, gente. Deixa ele lá. Ninguém abre. Quem abrir essa porta... Gente. Eu preciso carregar a minha lanterna. Ué. Olha lá. Chuaua. O melhor jogador. Nada. Nossa. Ó, tamo com... 365 dinheiros, mano. Vambora. Isso é bom? Rage, vamos embora. Interne. Interne. Deixa eu ver. Dropa a bomba enquanto ela... Drop isso aqui enquanto ela grita. Deixa eu ver. Ué. Deixa eu deitar. Quem tá falando com a gente? Quem tá falando com a... Poxa. Fala a boca, malandro. A gente tá brincando aqui. Pega isso, um monte de tralha. Cada um vem de três. Quatro. Me dá uma menor? De parafuso. Tem uma caneca aqui. Tem muita coisa. Ele tá voltando. Hazard. Hazard level, quanto maior, mais perigoso. É? Relaxa, guys. Vou chamar ele. Vou chamar, vou chamar. Não, não, não. Não chama, não. Vamos botar as coisas, vamos botar as coisas. Mas vamos colocar tudo? Empilhar tudo? Tem mais coisa? Não tem? Pô, quem chamar o monstro eu vou ficar triste, que eu tô com a rodela com problema. Demora pra guardar meus itens. Peguei tudo. Você f***. Ué. Eu quero ver. O que que tem a rodela do meu saco, pô? O meu rodela tá com problema... Nossa, ele foi rápido. Que isso, cara. Que susto, eu cheguei a ser devorado. Devora. Devora, meu irmão. Bem em cheque. Ué, quatrocento, mas tinha coisa ainda pra vender. É que tem, realmente, pega mais. Sai. Ué. Vai lá de novo. Ai. Ai, pegou. Ali, tá suado. Onde? Dá meu dinheiro, filha da p***. Olha meu dinheiro. Like... Já compra a lantana boa, já compra o TikTok, já compra a barra. Não, não. Não, o foco é o uniforme. Mano, é pai e lantana. Store, uniforme. Cê quer que cor, Dani? Green suit. Green suit. Close. Rosa. Rosa. Só tem verde, olha. Eu não sei escrever uniforme. Jersey? Não, é suit uniforme. Oh! Me larga. Store. Store. Eu quero comprar suíte. Green suit? Não. Eu quero o hazard suit. Mas o hazard é caro pra caralho. Foda-se. O hazard é de um amarelo? Por quê? Deve ser. Comprei. É, amarelo. Não, eu quero comprar a roupa. Quem que vai comprar faz as compras aí. Eu quero o roxo. Deixa eu ver o amarelo. Store. Eu tô amarelo? Eu tô amarelo! Todo mundo fica laranja e eu amarelo. Eu sou o cameraman. Quatro, bro. Então vou tomar laranja. Ficou pique, hein, Dani? Eu vou comprar dois walktok. Quantos walktok? Quatro walktok. Quatro? Dani, Dani. Walktok? Põe o dedinho na bunda dele. Fica vendo, fica vendo o que eu vou fazer aqui. Confirma. Não vou fazer nada, que não tá dando. Não dá, ele não deixa. Ele não deixa mais apontar agachado. Dava antes, né? Ué, dava então. Ontem, dava. Eu acho que é justamente por causa disso que ele não deixa. Não, não pode nem... Chico! Soleteiro! Não pode nem botar o dedo no cu. Oh, pararam! O que que é isso? Uma caixa de ferramenta? Meu Deus, não. Ah, não. Ah, compraram o rádio, cara. Oh! Eu quero rádio. Deixa eu ir com o rádio. Nossa! Cara, essa lanterna é muito prepotente. Olha! Tem coisa pra explorar aqui? Eu vou explorar essa área aqui. É infinito isso aqui? Infinito? Eu tô achando que se eu continuar andando vai dar merda. Mas eu não tenho medo do perigo. Tá ficando com frio? Cara, eu não sei se eu tô andando, mas tá tudo preto. Cara, será que eu vou achar algo altamente secreto? Que só eu encontrei? Ué. Parece a parede de tindy aqui no Keojin. A muralha Rose. Gente, não tem nada aqui, pra falar a verdade. Eu achei que eu ia achar algo mó incrível. Mas não achei nada. Eu vou voltar, foda-se. Cheguei, família! Fui fazer uma... Fui fazer uma... Uma trip. Fui fazer... Fui comprar... Oxê! Onde você estava? Não. A gente tava namorando no lugar secreto. Nossa, que lugar foda! O que que tem aqui embaixo? Olha! O mar! Ah, mas não tá em nada aqui? Um jornal! Olha o mar, a noite. Isso aqui vai subir água e eu vou morrer eventualmente, né? Eu vou meter o pé daqui. Família! Eu explorei a muralha Rose ali, mano. Não tinha nada. A muralha Maria. Ah, vocês não me fecharam aqui. Olha, filha da puta! Eu explorei a muralha Rose. Não tinha nada, viu? Fala a verdade. Toma. O que que é isso? O que que é isso aqui? O jantar romântico. Bota esse rádio aqui em cima, Dani. Bota esse rádio. Olha lá, ó. Como que você vai com... Ah, o rádio é antigravidade. Olha que lindo. Mas tem como andar com a mesa? Tem que botar mesa nesse lugar péssimo. Vamos terminar nosso trabalho? Vamos terminar nosso trabalho, família? Oxi. Oxi. Mano, como que você tirou isso do lugar? Caralho. Eu vou carregar as lanternas pra gente, se precisar, tá carregado. Carregado engatilhado. Guarda. Pega essa aqui. Charge item. Toma. Pronto, 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 pronto. Na, 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 na. Charge item. Como a bosta. Minha rodela tá com problema, ó. Charge item. Ó, cadê minha lanterna amarela? Tá aqui. Vocês vão guardar tudo... Estão guardando uma mochila. Vocês estão guardando tudo na minha área? Eu vou... Essas lanternas são tudo minhas, tá? O segundo andar é meu. Eu vou deixar... Ué. Eu vou guardar nos outros andares. Eu não quero... Ficou feio pra caralho. Por que que você muda, João? Ó, tem como mudar de lugar? Como vocês estão mudando de lugar? É que eu sou bom. Você é ruim. Ah. Entendi, seu merda. Eu vou mudar pra uma lua. Como que muda? Mas já acabou, não acabou? A gente não tem que entregar? Nossa, a gente... A gente triplicou a nossa cota. Quadruplicou. Olha lá. Você tá em órbita. Ó, vocês compraram mais roupa! Então eles compraram verde. Você não viu que eu tô de verde até agora, pô? Não, agora que eu vi que você tá de verde. Eu sou amarelo. Ninguém usa amarelo. Eu quero vermelho. Tem vermelho? Store. Olha as três opções que a gente tem, tá ligado? Shower? Eu quero... Mas esses são as únicas três? Ô, Dani. Dani, Dani. Sabe quanto que eles pagaram? Sabe quanto que eles pagaram nisso aqui, Dani? Nessa mesa? Quanto? 120 reais. Nisso aqui? Nisso aqui. Ah, não. Não sei, João. Talvez uma pá pra gente bater na cabeça dos monstros. Não sei, João. Talvez uma zap gun. E o Rafael não pegou. Eu comprei uma pá e vocês não pegaram. O Rafael não pegou. Não peguei. Eu tava explorando a Muralha Maria ali, mano. Vamos logo pro lugar, pô. Estum granete. Vocês não pensaram em comprar, não? O quê? Não, Dani. Estum granete. É muito melhor a gente ter isso daqui, ó. Yo, yo. Jetpack não, né? Não, Dani. É melhor a gente ter aquilo lá mesmo, Dani. Muito melhor. Ah, tomar nesse seu cu. Mas e agora? O que a gente faz? A gente... Ah, tem mais três dias pra pegar 240. Ué, mas a gente tá... A gente voltou pra cá? Ah, eu tô preso na loja. Vocês não gastaram uma viagem pra gente voltar pra cá, não, né? Mano, Dani é burro, porra. Oxe, eu não fiz nada. Eu literalmente só fiz... Entrei na loja, seu canalha, tonto esquisito. Por isso é... Ó. Eu vou fazer pra você, um rap pra você. Dani, você tem que ir muito se fuder. Eu vou me matar. Ah, tá.